A galera do espírito sabe que tá vindo aí, pra querer desafiar X-PIPA, NPI, o gêmeo, desafiar o Rio de Janeiro, colunete, ira já. Ao viver da promoção, pega bondinho, entendeu? Vai lá ver o Cristo, na pipa, não dá, irmão, não dá. Tamo junto, rapaziada aí, combate aqui no chefão, tá aqui dando atenção os outros aí, dá o recado aí, dá o recado aí. Tamo junto, eu defendi demais o Mateozinho, maior Mateozinho. Eu te sinto muito, mas você não ganhou do itz mesmo não, eu te defendi muito. Vou mandar um alô aí pro gêmeos aí, a tropa da NASA tá indo, mostra malvadão aí. Ei, um quilo também, saco. Mostra malvadão aqui, mostra malvadão, palpa. Esse gêmeos aí é bunda mole. Ei, são rosa e rosinha, parceiro, bunda mole, parceiro, bunda mole. Ei, vai ser espancamento, pode esperar, pode esperar. Jarro, jarro é um apagado, mano. Tá fudido, ei, vai entrar na porrada, vai entrar na porrada. Eu quero ver se é homem de vir aqui, quero ver se é homem de vir aqui. Sou o único daqui que não tá desafiando ninguém. O jarro, o jarro é um apagado, o jarro. Vou te regaçar igual eu regaçei o colher aí na sua... Ei, gêmeos? Eu não falo, eu faço. Eu não falo, eu faço. Eu nunca ouvi falar desses gêmeos, rapaz. Nunca subi no pádio. Você conhece? Nunca ouvi falar. Nem conheço. Nunca vi. Nunca ganhou uma medalha, rapaz, na pipa, rapaz. Nunca ganhou um troféu. Tá igual o político, tá igual o político. Aparece uma vez e some, mano. Aparece uma vez e some, mano. Meu parceiro, você nunca ganhou um troféu, seus gêmeos de fachada. Brota aqui no Espírito Santo, malvadão. Não é homem, não é homem, não é homem, não é homem. Não é homem de botar os pés aqui, não, parceiro. Vem, vem que tem. Tamo junto, tamo junto, galera. Valeu. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.